Música Acho que deu bom pra tu, hein? Ah, não acho que não, hein? Muita serva me chamou. Eu contei supostas pessoas que podem votar nela. Aí tu contou também. Aí ele falou, ele vai votar nela. Eu escutei a Gi entrando lá ontem falando que ia votar pra ela não sair. Pra ela não ir. Ela falou. Elas fizeram, eu não sei, elas fizeram uma risada lá dentro, lá, não sei. Uma brincadeira entre elas lá e ela riu e falou. Por isso que eu não vou votar em tu. E hoje de manhã, você falou assim pra Nath. Ah, porque você vai votar em mim, né? Você lembra? E ela não falou não. Ele tá tentando cumprir a voto, Nath. Não ouve ele, eu sei que você vai votar em mim. Esse garo, ele é ousado, né, velho? Ah, faz parte do jogo. Eu tento plantar verde pra colher maduro. Ele não indica duas pessoas. Sandrinha e Gabriel. Ela, quando me escolheu, achou que ia ser fácil de entrar num acordo comigo pra tomar a decisão. Só que eu não tô muito... Favorável. Mas eu quero ouvir, mano. De aceitar essas coisas não. Mas eu quero ouvir. Tipo, do lado de lá, ela não vai querer aceitar ninguém. Vamos ver se o Tiago tá aí nessa bondade toda. Tiago, você poderia ir lá atrás e pegar um molho? Claro. Por favor? Ah, eu sabia que você ia fazer isso. Você tem um lindo coração. Olha, Brasil, como o coração dele é lindo. Você é demais. Não precisa nem agradecer. Ah, tá bom, Tiago. Obrigada. O não precisa nem agradecer foi tão natural quanto a luz do dia, hein? É. Se você quiser outro, é só falar, tá? Tá bom. Quer abrir pra mim, Tiago? Abre o molho, por favor. Ah, Tiago, obrigado. Você é muito bom, Don. Eu sempre soube que você era um menino muito bom. Eu fico feliz em poder te ajudar. Obrigada, Tiago. Eu fico feliz em você estar me ajudando. Poderia ser qualquer um dos outros 11 participantes. Mas eu escolhi você pelo seu coração, obrigado. Eu sou apenas seu servo. Eu tirei o seu nome da... de uma possível Berlinda. Você tirou? Meu Deus. Eu não tirei, não. Eu aconselhei, né, pessoal? Quem sou eu pra tirar alguma coisa? Claro, Tiago. Só apenas um mapa. Nós não somos nada aqui dentro. Jogador barato. Isso mesmo. Só apenas um jogador de barato. Tiago, muito obrigada por ter feito isso por mim. Sério, cara. Não precisa agradecer. Foi de coração. Obrigada. Mas é verdade. Eu ouvi ele mesmo. Advogado? Ele é o advogado de chaveirinho. Advogado. Se eu te falar que eu não confio em nada no jogo dele. Ele vai começar a sondar. Igual o Bruno falou que ele fez? O Bruno não estava totalmente errado. O que me intriga é as meninas, porque eu não sei o voto delas. Eles estão supondo... Metade. De Aniel, eu sei voto. Sim, que ela falou. Ele não cortou. Sim. Medrado. Eu também acho que o voto a favor de mim. Só que elas são quatro. Sandra já falou. Eu acho que o Bruno ter saído deixa um aspecto de que não existe uma coisa tão forte em relação a grupos. O problema, claro, sem pensar no vídeo ou nas informações que a gente vai receber, é que todas as pessoas que eu penso em colocar, o Alê não colocaria, entendeu? É porque eu realmente não quero colocar as pessoas que já foram. Tipo, o Tiago, o Gisele, tipo, eu realmente acho que eles já estão muito... A vontade. É, sabe? Tipo, dá um descanso, sabe? E também pra gente ver. E pra outras pessoas também, entendeu? Tipo... Eu fiquei muito triste quando você falou que a gente tá querendo mudar o jeito dela, porque a gente não tá. E eu fiquei mais triste ainda por você expor a gente no ao vivo. As meninas já tentou, não já tentou? Se ela não quis, então deixa pra lá. Não tem que estar alisando a Gisele toda vez. Toda vez a Gisele dizendo, não, elas já sabem que a Gisele não quer. E pra que vai estar atrás da Gisele? Eu não gostei. Eu tô muito triste com a atitude. Eu vi que você tá triste, eu notei. É, eu tô um pouquinho decepcionada. Eu também achei isso. Mas, amiga, eu na minha... Tá tudo bem, Sandra. Não, eu sei. Se você quer agir assim... Eu sei que eu não fiz errado. Tá tudo bem, mas... Eu não fiz errado. Eu agi na minha... No que eu tava vendo naquela hora. Mas eu peço desculpa se eu ofendi. Se você ficou machucada também. Eu vou pedir desculpa a você. Tô pedindo. Mas, amiga, naquela hora eu não achei que eu agia errado. Mas desculpa, amiga. Tudo bem. Eu te amo. Eu te amo. Eu... Eu... Eu fico chateada, morreu. Eu não gosto. Eu choro. Vai entrar ao vivo. O Jornal da Zona precisa filmar. Oi, Thiago Servo. Boa noite, amigo. Boa noite. Amigo, o Brasil não tá entendendo mais nada. Me tiram a dúvida. Por que você tá varrendo essa casa? Eu tô varrendo... Você tá, assim, especulando que você pode ir pra zona de risco e quer agradar as donas? Ou é só você mesmo, assim? Você tá sendo você mesmo o tempo todo aqui, até no varreio da casa. Até no varreio da casa eu tô sendo mesmo. É porque ajuda a matar um pouco da minha hiperatividade. Oi, Suíta. Boa noite. O Jornal da Zona entrou no ar. O que você achou de você ser puxado pra ser dono? Eu... 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 Bomba! Não, é... Eu não... Não acho que foi por estratégia, porque antes de eu ser puxado, ela me perguntou se eu aceitaria o convite, eu disse que sim. E doido pra ver o videozinho, segunda-feira. E doido pra ver o videozinho e um pouco preocupado com a responsabilidade de ser dono, que é algo que tem um peso. Você sabe bem disso, uma vez que você foi dona na semana anterior, você sabe que grandes cargos, grandes responsabilidades e grandes consequências. E é isso, o Jornal da Zona fica por aqui hoje e mais tarde pode ter uma grande surpresinha ao vivo. Inacreditável. Beijo, galera! Tchau! Tchau! Tchau!